A guerra e os conflitos violentos são uma realidade distante? Só afetam países em desenvolvimento? O terrorismo ocorre sobretudo na Europa e está fora do nosso controlo? Corrupção, intolerância, desigualdade, terrorismo. Num mundo com conflitos cada vez mais violentos, as liberdades estão em retrocesso e a democracia em crise. A violência enfraquece sociedades, empobrece países, afeta milhões de vidas e impede o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, sem desenvolvimento surgem mais conflitos, mais pressão social e mais insegurança. Esta realidade é diária e universal. Nos últimos 15 anos, cerca de metade da população mundial foi afetada pela violência. Atualmente, uns 20 países com mais ataques terroristas são países em desenvolvimento. Mais de 90% das vítimas de conflitos são civis e a cada 5 minutos morre uma criança devido à violência. Se nada mudar, em 2030, 62% da população viverá em estados frágeis. A paz não é apenas a ausência de violência. A paz é segurança, é justiça, é participação, é boa governação. E assegurar os direitos humanos é central para promover a segurança e a paz mundial. É urgente melhorar políticas, mobilizar cidadãos e construir um mundo mais justo, digno e sustentável. A segurança mundial depende de todos nós. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte. Reaja, informe-se, inspire e partilhe. Saiba mais em www.coerencia.pt A segurança mundial é a sua vida.